De 10 em 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz o levantamento do Censo Demográfico. Os dados apresentados este ano mostram que pela primeira vez diminuiu o número de pessoas que se declaram brancas. 54% dos jovens brasileiros se consideram pretos ou pardos. O estudo também mostra características como saneamento, analfabetismo e renda da população brasileira. Dados do Censo 2010 divulgados hoje mostram que os 10% mais ricos no país têm renda média mensal 39 vezes maior que a dos 10% mais pobres. O IBGE calculou a renda média mensal per capita de R$ 668,00. Mas o Censo indica que metade da população recebia até R$ 375,00 por mês, valor inferior ao salário mínimo oficial, que em 2010 era de R$ 510,00. Outro dado divulgado diz respeito às taxas de analfabetismo. Em 10 anos, o índice de pessoas com idade igual ou superior a 15 anos que não sabiam ler ou escrever caiu de 13,63% para 9,6% em 2010. Como na casa de Itanúbia dos Santos, de 37 anos, dos 12 filhos com idades que variam de um ano e meio a 21 anos, 9 estudam em escolas e creches públicas. Eles vão para a escola e lá eles estudam, lá eles almoçam, eles lancham, quem vai de manhã, lancha de manhã e almoça. De tarde almoça e lancha de tarde. Então quer dizer, e lá ensinam, tem reforço escolar. A casa da família de Itanúbia, apesar de estar em uma das cidades mais pobres do Distrito Federal, tem luz, água encanada e rede de esgoto, assim como na maioria dos domicílios particulares. No Sudeste, por exemplo, o saneamento básico chega a 90,3% dos lares. Na região norte, este percentual cai para 54,5%. Pela primeira vez, o censo demográfico registrou uma população branca inferior a 50% no Brasil. A partir da autodeclaração feita ao recenseador, o IBGE constatou uma diminuição da proporção da população branca, de 53,7% em 2000, para 47,7% no ano passado. Dos mais de 191 milhões de brasileiros, em 2010, 91 milhões se autodeclararam brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como pardos, 2 milhões são amarelos e 817 mil indígenas. Pardo, né? Como moreno, como todo mundo, né? Eu acho que moreno, eu só quero moreno. Qual é a sua cor? Negra. Você não. Você é branco, você é moreno, né? Como você define a sua cor? Morena. Negra. Todo mundo da minha família é preto. Você tem orgulho da sua cor? Com certeza. Os dados dos indicadores sociais do Censo 2010 mostram também que os domicílios com apenas um morador aumentaram quase 4% na última década. Um fenômeno característico dos grandes centros urbanos. Um dos motivos é a elevação da expectativa de vida e a diminuição do tamanho das residências. É, e além disso, os números revelam que nos municípios brasileiros menos populosos, aqueles com até 20 mil habitantes, o número de homens ultrapassa o de mulheres. E a proporção de idosos nos municípios brasileiros teve um crescimento generalizado. O percentual de pessoas com mais de 60 anos aumentou de pouco mais de 8% para 10,8% em 2010. Em alguns municípios, os idosos já representam 20% da população. E o Censo 2010 do IBGE revela também que o número estimado de brasileiros que moravam fora do país no ano passado chegou a 491 mil pessoas. As mulheres são a maioria, com quase 54% do total de imigrantes. O destino principal é os Estados Unidos. O destino principal é o número de casas, com quase 750%. O destino principal é o dos EUA.